Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um Diário da Dieta, mais uma semana. E aí gente, me conta, como que tá? Tô na dieta certinho? Vou mostrar pra vocês hoje um pouquinho da minha alimentação dessa semana, do meu treino que vocês pediram bastante, perguntaram se eu só treino em casa, como que é. Então vou mostrar meu treino de musculação hoje pra vocês, e também vou responder algumas perguntinhas ao decorrer do vídeo, tá bom? Então bora começar o nosso dia nesse frio, né gente? Porque nossa, como tá fazendo frio em São Paulo. Meu café da manhã dessa semana tá um pouquinho diferente, tá uma delícia gente, vou mostrar pra vocês. Então meu café da manhã é um iogurte desnatado com meio scoop de whey e chamate. O iogurte que eu uso é esse daqui. E também 15 gramas de pasta de amendoim, gente, eu sou viciada nisso daqui. Essa semana meu plano alimentar tá um pouco diferente do normal, e agora eu tenho lanche da manhã. Eu quase nunca fazia lanche da manhã porque eu comia bastante ovos no café, né? E ovo no café da manhã me deixa muito saciada, eu juro que eu não sinto fome, só vou sentir fome lá pro almoço. Mas agora me dá uma fome pela manhã, então eu faço esse lanchinho, que é pão com ovo. O pão que eu tô usando é esse daqui, vou mostrar pra vocês melhor, peraí. Esse é o pão que eu uso, gente, é o Puma Zero Açúcar. Essa foi a minha compra da semana. Gente, tudo isso aqui foi menos de 30 reais. 26 reais. Agora me fala, gente, me fala se é caro comer saudável. Gente, eu acho que vocês estão percebendo que eu mudo o meu plano alimentar frequentemente, né? Cada plano que eu faço, eu fico em média uns 20 dias, não mais do que isso, porque eu gosto sempre de mudar, sabe? Eu acho, eu não gosto dessa coisa muito monótona, sempre a mesma coisa. Então, a cada 20 dias, mais ou menos, pra não enjoar e conseguir manter por mais tempo, eu gosto de mudar o meu plano alimentar. E, gente, hoje o meu dia tá super corrido, eu vou fazer agora o meu almoço. Vou preparar o meu almoço, que não vai dar tempo de eu almoçar em casa. Então, vamos lá. Eu vou fazer um frango e vou mostrar pra vocês um jeito muito fácil de fazer a berinjela. Uma coisa que me perguntaram muito é se eu não uso sal na comida. Naquela fase, realmente, eu não tava usando sal, mas eu uso sim, gente. Eu até colocar o sal aqui, mas eu não uso sal refinado. Eu uso sal de ervas, que eu faço em casa. Eu ponho meio pouquinho mesmo. E eu faço assim, ó. Eu pego o sal grosso, normal, e eu misturo com vários temperos que eu gosto. Então, eu uso sal, sim, mas não é o refinado. É o sal grosso com temperos. Gente, eu deixo a panela queimar um pouquinho pra deixar o frango dessa cor, ó. Então, aqui eu não coloquei nenhum tempero, além daqueles que eu mostrei pra vocês. Eu só deixei a panela queimar um pouco e coloquei água. A berinjela que eu vou fazer hoje é na pressão. Então, a gente vai colocar a berinjela e os pimentões. E a gente vai colocar um piquinho de água, mas é um piquinho mesmo. Ó. Só isso. Deu pressão, conta três minutinhos e já desviou. Hora do almoço. Vou mostrar pra vocês o que tem aqui. Então, aqui tem repolho, abobrinha, batata doce, frango, couve-flor e a berinjinha. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau